Eu sou a América de verdade, mas eu aprendi, cara, a amar e ver a grandeza do Vasco Numa época que eu nem sei quem era maior, se era o Vasco ou o Flamengo Mas você aprendeu como? Foi jogando? Jogando! Como é que te fez gostar tanto do Vasco? Você jogou no Botafogo, jogou no Fluminense? Mas eu amo, rapaz, eu tenho paixão, eu amo o Botafogo tanto quanto amo o Vasco, pelo amor de Deus Eu acredito, mas... Eu amo o Botafogo tanto quanto eu amo o Vasco Não há limite do amor e do respeito, da admiração que eu tenho por essas duas instituições Eu amo o Bangu, cara Eu amo o Bangu, como eu amo o Bangu, cara É que vocês talvez não entendam Fica difícil de explicar, cara Eu vi, eu vi, com todo respeito ao Botafogo Que na época de metade da seleção brasileira era Botafogo E a outra metade era o Santos, o melhor do futebol brasileiro Deve ser o Botafogo e é o Santos, os grandes craques Mas eu, o Vasco é muito grande, cara O Vasco é grande demais, cara A gente, quando eu falo que tinha o Campeonato Carioca Depois você tinha que fazer as excursões na Europa E depois você tinha que fazer a excursão pelo Brasil, cara A gente tinha que jogar no Brasil todo E quando a gente ia e chegava nesses lugares Pelo amor de Deus, cara O aeroporto, o avião, às vezes não dava pra descer O hotel da cidade que você era hospedado Pô, malandro, não tinha como Você não podia ir na rua Eu tenho uma história pra contar de Manaus Conta Meu amigo, nós estamos jogando um jogo Aliás, fomos fazer dois jogos Nós fomos fazer um jogo na quinta-feira Dois jogos amistosos Aliás, um amistoso e um pelo campeonato Na época, aquele campeonato de cento e tantos times Pra jogar contra o Nacional de Manaus Mas o Vasco, numa quinta-feira Chega antes pra fazer um jogo amistoso Com um time chamado Rio Negro De Manaus Fizemos o jogo amistoso Voltamos Pro hotel E chega no hotel Pra gente O jogo foi à noite Já de madrugada O garçom chega pra mim e diz assim Vamos jogar só domingo, hein? Nós só vamos jogar domingo Aí o garçom chega pra mim e diz assim Se eu der Podia pedir um favor ao senhor? Eu falei, claro meu filho Pode sim, vem cá É que tem um senhor ali Sentado na praça Com um garoto E ele andou dois dias de barco Pra chegar aqui Com o filho dele Pra ver se ele consegue Uma lembrança de alguém aqui Uma lembrança do Vasco Que ele é apaixonado pelo Vasco Antigamente tinha aquela revista Do esporte, né? Não sei Placar Placar E aí eu peguei E falei Meu Deus do céu Claro Você pode me levar Pra ir lá falar com ele Aí o cara me pegou Na praça Zeca Em frente Ou até uma praça Já quase meia noite Zeca O cara lá sentado Com um garoto Mais ou menos De uns Doze Treze anos E aí eu cheguei Malandro O cara veio correndo Me abraçando Me abraçando E o garoto assim Com aquela coisa toda Aí eu peguei E falei assim O senhor está aqui na praça? Ele falou assim Não Nós viajamos Dois dias de barco Pra chegar aqui E infelizmente Eu não tenho condições De ir pra lugar nenhum Não sei o que Eu falei O senhor já comeu Alguma coisa? Ele não Eu peguei O senhor espera aqui Aí eu fui falar Com o presidente do Vasco Agartino Sabe o que o presidente do Vasco fez? Agartino Da Silva Da Silva Gomes O que? Eu cheguei O presidente Isso, isso, isso Me leva lá Aí eu peguei O presidente do Vasco Pela mão Fomos até a praça Ele pegou O garoto E o coisa Hospedou No hotel Primeira coisa O pai e o garoto Foram comer alguma Coisa Resumindo a história Toda, cara O pai e o garoto Ficaram com a gente Até o domingo No jogo O garoto Entrou no campo Comigo O garoto Entrou no campo Comigo O pai Levou Todas as lembranças Que podia ter Do time do Vasco Ainda Arrumamos um dinheirinho Pra dar pra ele Meu amigo Isso não tem preço Foi uma alegria Que eu tive Na minha vida Como jogador De futebol Foi essa E tu quer saber De uma coisa? Uns 20 anos Depois Eu recebo A visita De uma De uma pessoa Eu tava no Botafogo Nessa época Eu recebo Uma visita De uma pessoa Que eu não conhecia Ó, tem um senhor Aqui querendo Falar com você Ele veio Falar comigo E aí Sabe quem era Esse senhor? O filho Aquele garoto Que coisa Cara Zeca É emocionante demais Zeca Dá vontade Até de chorar O menino Vira pra mim Você nem vai Lembrar de mim Você lembra Disse 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 O meu pai Faleceu E ele me pediu Pra vir aqui Pra dizer pra você Que nunca Te esqueceu E que orava E eu também Oro por você Todos os dias Da minha vida Essa pra mim Foi a maior vitória Que eu tive Na minha vida Vestindo a camisa Do Vasco Cara Isso demonstra Quanto que o Vasco É grande Cara Andou dois dias De barco Não é Aquele Aquele barco Lá que anda Lá dentro da Amazônia Sem ter dinheiro Nem pra comer Só pra ver Olha que amor Cara Então Esse é o Vasco Que eu conheço Esse é o Vasco Que eu amo E de milhões E milhões De torcedores Essa porcaria De Vasco Que a gente Tava vendo Aí ultimamente Envergonhando Seus torcedores Acabou o corte agora Mas calma Fica tranquilo Tá vindo mais muita coisa Por aí no fora do jogo podcast Pra você não perder nada É muito simples Muito fácil Você se inscreve aqui no canal Ativa o sininho da notificação E curte as nossas redes sociais Arroba fora do jogo podcast No twitter E no instagram Vem que a gente tá esperando você A volta do jogo o sininho da notificação É muito completa A volta do jogo E eu sou um A volta do jogo E aí E aí Obrigado.